Vamos falar hoje com o Carlos Calbói. Está chegando em Jatai uma super cavalgada. Carlos, explica pra gente. Essa cavalgada nossa é agora dia 15 de abril, no próximo final de semana, e a saída será ali das antenas, na BR-060 indo para o Rio Verde, próximo às antenas, na Cascaeira, e de lá se desloca para a antiga escolinha, ali no assentamento Rio Paraíso. E a cavalgada está marcada para sair às 10 horas da manhã. E logo após chegar lá na escolinha, que é o local onde vai ser a festa, logo após chegar a cavalgada, ele terá um almoço e show com o cantor Edu Francis e Elton Cândido, e terá um almoço e um baile dançante, para todo mundo que está lá presente. Mais ou menos, quantos participantes aí dessa cavalgada? Está marcada agora, já confirmou com a gente, mais ou menos 200 cavaleiros. Agora sim, em público geral mesmo, tem o pessoal do assentamento lá, tem o outro assentamento, a gente convidou todo mundo, a gente calcula aí mais ou menos uma média de 500 pessoas. Carlos Calbói, o objetivo dessa cavalgada sempre acontece? O objetivo principal dessa cavalgada é sempre, a gente já é a terceira cavalgada que a gente faz, da comitiva Rota Sertaneja. Então, o principal objetivo dela é a confraternização e divulgar a nossa cultura. Vamos falar também com a Vânia, Vânia participa da cavalgada? É a primeira vez, mas quero participar sempre. E com o seu cavalo, tudo certinho? Tudo certinho. E contamos com todos aqueles que gostam de cavalgada, para estar lá com a gente, divertindo, e fazendo um show mesmo. Também vamos falar com a Gisele, Gisele vai participar, está com o seu cavalo, tudo certinho? Tudo certinho, vou participar e convido a todos. Tem mais gente da família que vai participar? Não. Mas você convida o povo para participar? Convido todo o povo. É isso aí, Carlos Calbói, deixa aí aquele recado para toda a população. Então, deixa o convite para todos participarem junto com a gente, aquele que não tiver um cavalo, vai de carro, vai de moto, e organiza aí o grupo, vai lá com a gente, que terá um almoço, assim, bem no estilo, assim, aquele almoço de fazenda, e vamos fazer essa festa para poder, o povo estar junto com a gente mesmo, para divulgar a nossa cultura. Então, a gente convida todo mundo que tiver, que gostar de estar junto com a Cavalgada, e divulgar a nossa cultura, porque está lá junto com a gente presente. Para estar participando, né? O dia, novamente? O dia será dia 15 de abril, agora, o próximo final de semana. A saída será às 10 horas da manhã, a Cavalgada sairá às 10 horas da manhã, da Cascaleira, próximo às antenas, na BR-060, indo para o Rio Verde. E chegada, após a chegada, terá o almoço, e o show com o cantor Edu Francis, e Elton Cândido, e o bailão, né? Então, tá aí, você está convidado a participar desta Cavalgada. Traga bem você, traga toda a sua família, e participe você também.